Tô entrando na China, aqui é Shenzhen, que é uma das maiores cidades da China e tá mais organizadas e bonitas. Prédio aqui pra todo lado. Acabei esse mundo chinês aqui. É bom, né? Já, eu vim da saída aí já. Tá fazendo negócio novo aí, ó. Hoje a gente tem que tirar foto aí. Super construção aqui, ó. Hoje a gente tem que tirar foto aí. É um centro esportivo que tão fazendo aí. Tá te enverrando.